E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um Conselhos Lúdicos pra vocês Mas antes eu quero saber de você o que você tá curtindo dessa nova iluminação do canal Lá atrás tudo meio escuro e só a iluminação frontal aqui da câmera um pouco mais suave Eu sei que eu não ajudo muito porque eu sou feio, mas eu quero saber se ficou mais maneiro pra você que assiste os vídeos do Aftermath Lembrando que esse vídeo é um oferecimento dos apoiadores do Aftermath no PicPay Se você quer se tornar um apoiador, vai no PicPay, procura por AftermathBG, escolhe um dos três planos que você ajuda a gente absurdamente E todo mês tem sorteio de jogo, bolsa da turnos, um monte de coisa bacana pra quem apoia o canal A Estante 42 que é uma loja física e virtual, então você pode ir no site e comprar que o Lucas despacha pra todo lugar do Brasil A turnos que faz camisa maneira, caneca maneira, porta-dados de couro que não rasga e uma bolsa irada que eu sorteio mensalmente aqui no canal pra quem é apoiador E a Gorila 3D, que faz um monte de componente 3D irado pra você botar no seu jogo e deixar ele bonitão, pimpado em cima da mesa Na descrição do vídeo tem um link pra todos os patrocinadores, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal E se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, curte, compartilha e clica no sininho pra receber notificação de quando tiver vídeo novo no ar E lembrando que esse Conselhos Lúdicos foi feito ao vivo na Twitch TV e a versão editada dele vem aqui pro YouTube E vamos pras perguntas Deixa eu achar aqui, cara, que faz tanto tempo que eu já baixei as respostas e era pra ser gravado isso, né, durante a semana passada E a gente não conseguiu gravar Bem, então vamos começar aqui o Conselhos Lúdicos com a primeira pergunta Vale a pena investir na quarentena em jogos um contra um? Cara, não só vale investir na quarentena, como fora da quarentena também O Aftermath tem um vídeo de jogos pra dois jogadores com uma listinha maneiríssima com um monte de jogo bacana pra dois players E eu não vejo isso como, ah, vou investir só porque tô de quarentena dentro de casa com uma pessoa Tem na coleção Cara, a gente da Fiel, o Henrique tá no chat pra poder confirmar isso A gente na Fiel tem vários jogos X1 que a gente vai jogando enquanto a galera não chega Por exemplo, quando eu tô trabalhando e o Guilherme tá trabalhando, a gente geralmente trabalha no centro do Rio O Márcio consegue chegar mais cedo em casa porque ele tem um horário que ele começa mais cedo Tipo, começa a trabalhar às sete horas da manhã e sai quatro horas da tarde, tem uma parada dessa Então ele chega mais cedo junto com o Henrique Então o Márcio e o Henrique jogam direto, cara Jogo X1 até eu e o Guilherme chegar pra jogar Então pra mim vale o investimento em jogo de dois players Não só na quarentena, como fora da quarentena também Pra você ter na coleção e ser uma opção Qual o seu top 5 de jogos no BGA? Os mais bem adaptados Eu já falei, eu já fiz um vídeo no canal sobre jogos de versões digitais Mas eu não foquei só no BGA Eu falei de jogos da Steam, jogos de outras plataformas Mas se eu focar só no BGA, eu gostei muito da implantação, da adaptação do Clãs da Caledonia Que é um jogo mega complicado com várias sub-ações ali pra acontecer E ele consegue separar isso O Lagranja entra nessa fila também Porque o Lagranja você pode ativar ações entre turnos ou durante o turno Você pode fazer várias coisas diferentes Acho que vale bem a pena ali Então seria Clãs da Caledonia, o Lagranja De jogos mais pesados, o Rallyman GT Também ficou muito bem adaptado E muito melhor do que no Tabletop Simulator Cara, eu achei sensacional a forma como ele foi adaptado pra cá Outro que eu gostei bastante também Foi o Can't Stop E você consegue ter aquela jogabilidade do jogo físico Você consegue fazer ele funcionar bem ali O CUP, cara Porque o CUP parece bobo Mas ele é um jogo complicado, né? Porque ele é um jogo de blefe E de escolha de papéis E o BGA conseguiu adaptar isso bem O Estevam botou Porto Rico no BGA é ótimo Porque automatiza aquele setup É... concordo Porto Rico também é muito bem adaptado Deveria ter falado dele Só que tem uma parada que eu achei muito ruim No Porto Rico A seleção de papéis, cara A seleção de papéis é uma das coisas mais importantes No Porto Rico Caraca, é um JPEG minúsculo Pequenininho Com os textos pequenininhos Pra você enxergar e selecionar os papéis Eu acho que o Espírito tem feito uma arte melhor Então, tipo... Eu não considero que ele foi bem adaptado Por causa dessa visualização Porque a escolha de papéis é fundamental pro jogo E às vezes tu pode clicar errado A seleção de papéis é uma próxima da outra Se tu tiver um mouse meio zarolho Tu vai clicar errado ali Um abraço Sacou? Eu já joguei Porto Rico com uma galera Que o cara foi clicar Na hora que ele foi clicar O mouse dele era mouse sem fio Aqueles mouse de computador... De notebook O mouse deu uma derrapada E ele selecionou o papel errado, cara Porra, Seven Wonders também Cara, tem vários jogos bem adaptados O Seven Wonders Você... Na vida real Tu vai jogar, sei lá Umas duas partidas de Seven Wonders Onde no BGA tu joga quatro partidas É nessa proporção de quase o dobro Qual foram os jogos de maior hype Que não foram tudo aquilo? Cara, eu não gosto muito Desse termo hype Né? Porque o hype, na verdade Ele tende a diminuir Um bom trabalho Né? Às vezes é um bom jogo Que você cria um hype absurdo E esse jogo acaba sendo jogado de lado Por exemplo O Tapestry O Tapestry Ele bombou todo mundo Caraca, o melhor jogo O jogo, porra, pica, foda Desse tagline Na sua melhor versão Tapestry pra cá Tapestry pra cá Todo mundo botou o Tapestry lá em cima Ele é ruim Claro que não é ruim Ele é um bom jogo Ele só não é tudo aquilo Que falaram que ele era Revolucionário E papapá Pipipi Não era Ele é um bom jogo Um ótimo jogo O Tapestry Só não é tudo aquilo Então eu tenho muito cuidado Com esse lance de hype Porque Tem muita coisa que é ruim Que é hypada E quando você vai ver Não atender as expectativas E o jogo some Mas tem muito jogo Que é bom Só que o hype Passa O quão bom ele seria E ele acaba sofrendo por isso Para mim Eu acho que é o caso do Tapestry O Tapestry é um jogo Que veio pro Brasil Com um hype absurdo Que todo mundo queria Eu quero Joga Tapestry na minha cara Não sei o que Eu joguei a versão gringa Porque o Márcio Ele acompanha O blog do Stagmaia Comprou na pré-venda E tal Chegou pra ele E a gente jogou antes De chegar no Brasil De ter a versão nacional definida Eu gostei Achei o jogo bom Só não achei Que era tudo aquilo Que falavam Essa pergunta aqui É importante E eu acho que o cara Que fez a pergunta Não vai gostar da resposta O que fazer com o chato do grupo Que só joga party game Não dá pra excluir ele Porque ele é muito amigo da galera Cara Olha só Vamos devagar Vamos devagar Muita calma nessa hora Primeiro que uma pessoa Que gosta de jogar Só algum tipo de jogo Não é uma pessoa chata Ela só tá fazendo aquilo Que ela gosta de fazer Você não deve excluir alguém Porque essa pessoa gosta De jogar só um tipo de jogo Só jogar party game Tá A questão é a seguinte Porque eu conheço muita gente Que é o contrário Não gosta de jogar party game Gosta só de jogar jogo pesado Jogo Jogo euro Ou até Mary Trash Mas que não seja party game Tá Eu tenho um grande número De amigos Que Jogam party games Pra cacete E jogam jogos pesados Comigo Eu não acho bacana Você entrar nesse mérito De Ah vou excluir Você vai virar pra pessoa E falar Fulano Na próxima jogatina A gente vai jogar esse jogo aqui Se tu tiver afim de vir Beleza Se tu não tiver afim Fica pra semana que vem Troca a ideia na moral Cara A gente na Fiel A gente tá Há anos Jogando Semanalmente E a gente tem O nosso processo De que cada semana Uma pessoa é responsável Por escolher o jogo Isso é sensacional Na sua semana Você escolhe o que você quer jogar E acabou Vai lá e joga E resolve a parada Entendeu E a gente vai jogar O que você escolher Acabou Agora Se você no seu grupo Não consegue Colocar isso Não entra nessa De que Ah vamos excluir o cara Porque as vezes O chato pode ser você Você pode ser o cara chato Que só quer jogar jogo pesado Eu conheço mais cara chato Que só quer jogar jogo pesado Do que cara chato Na verdade Eu nem conheço gente chata Que quer jogar party game Porque o pessoal Que joga party game Ele tá nem aí Se vai jogar ou não Ah se tiver jogo A gente joga Faz essa parada Propõe um rodízio de jogos Pelo número da galera Que você tem E não adianta Se você tiver um grupo Com sete pessoas É party game Que tu vai jogar Party game Family game Não vai ter como surgir No máximo tu vai jogar ali Um Terra Mística Com seis pessoas Um étnico Com seis pessoas Mas a maioria é isso Então você tem que Chegar e conversar Fulano Essa semana A gente vai jogar Um jogo mais pesadinho Só pra te avisar aí Se tu não tiver Afim de vir Você não vem Mas se você tiver Afim de vir Venha que você Vai ser muito bem vindo Não entra nessa De excluir Eu acho isso Muito palhaçada Não faz isso não Quais jogos Que você acha Que são E me proporcionaram Os momentos Mais engraçados Cara Vários jogos E é engraçado Que ele São jogos Independente De categoria Ah Os party games Me proporcionaram Jogos Momentos mais engraçados Não Já tive momentos Muito engraçados Jogando Porto Rico Jogando Gaia Jogando party games Jogando camel up Cara Já teve uma vez Que a gente tava jogando Camel up E foi sensacional Nossa Do resultado dos dados Cara É muito divertido Então Já foram vários Que me proporcionaram Momentos divertidos Mas que eu ri bastante Assim Cara Eu acho que foi Uma partida de Zumbicide Que a gente jogou Lá na gruta Era uma partida Que era Eu Rodrigo Balbi Leper Luiz Paulo Leper E eu acho que era O Lucas Amiune Do meu lado Que a gente jogou Foi a primeira vez Que a gente jogou Zumbicide Season 3 Que tinha a regra De grupo Versus grupo Tinha a regra De competitivo Então acho que O meu Eu me lembro O Rodrigo Balbi Eu sei que tava comigo Porque a gente combinou A jogada Então era eu Rodrigo Balbi Lucas Amiune E mais uma pessoa Que eu não me lembro agora Pode ter sido Zumbi também Eu sei que No outro grupo Era Castelão O Gru E mais duas A Di E mais uma pessoa Que eu não sei quem é Sacou? Agora eu não tô me lembrando De cabeça Cara A gente fez a jogada Do Molotov A gente tava Eu tinha os itens Eu tinha um item Do Molotov na mão O Rodrigo Balbi Tinha outro item Aí a gente gastou a ação Pra passar o item Pro outro Fazer o Molotov E jogar No No espaço Onde eles estavam Porque o grupo A adversária tava Tudo no mesmo lugar A gente tacou fogo Em geral A gente tacou fogo Em geral E a gente ganhou Aquela partida E a gente fez uma musiquinha Sacou sacaneando A gente riu bastante Eu me lembro que o Lepe Começou a babar De tanto rir Ele passou mal Teve dor na barriga De tanto rir A gente riu bastante E que ela tava tarde E se eu não me engano Era um dia de semana A gente acordou Os vizinhos Do Gru No Alto da Boa Vista Foi bem maneiro Grandes empresas Aí ele fala Como exemplo A Grow Não diversificam Seus jogos Como editoras menores Por quê? Essa pergunta é interessante Mas a gente Explica uma parada A gente não tem como Comparar Estrela Grow Hasbro Com as editoras normais Como Galápagos Com Clave E tal Por que jogo Primeiro Que jogo de tabuleiro É uma divisão Uma pequena divisão Dentro da empresa E segundo Elas só trabalham Com uma quantidade Absurda O Renato Simões Tem um podcast dele Que ele Gravou junto Com o LPP Com o Luiz Paulo Porto Do Red Meeple Blog E eles falam Sobre isso A gente não vai ter A gente não vai ter Essa quantidade Grande De lojas Tendo jogos de tabuleiro Da Conclave Da Galápagos Porque elas negociam Com a Grow E a Grow Consegue abastecer O cara vai pedir ali 100 cópias Por loja O cara tem 10 lojas no Brasil É quase a tiragem De um jogo só Então se vender Para uma grande loja Dessa Não vai ter Para as lojas De jogos Para as lojas De nicho De jogo de tabuleiro Então É Eu acho O grande problema Das grandes editoras É que elas precisam De jogos Que ataquem As massas Tem que vender Bastante Sacou? Banco Imobiliário War Jogo da Vida Cara a cara Tu pode botar A versão que for Que vai vender Para cacete Todo mundo vai comprar Vai entrar na loja Vai comprar Mas você acha Que vai vender A mesma coisa De Porto Rico Vai vender A mesma coisa De Catan Não vai Então o posicionamento Das grandes marcas Tem que ser diferente Mesmo Do posicionamento Das de nicho Que não são Nem menores marcas Mas são as marcas De nicho A próxima pergunta Já é sobre isso Reprinte do GWT E Maracaibo Em agosto Qual Pifster Tem na coleção Cara o Maracaibo O Maracaibo O Pifster pegou Tudo que ele gosta E colocou no jogo Sônia Então uma mistura De vários jogos Dele Com as mecânicas Que ele mais curte Sacou? Eu gosto do GWT Eu gosto muito Eu gosto muito Da sensação Do GWT De você montar ali De levar o gado Transportar o gado Botar no trenzinho Pra despachar o trenzinho Eu gosto muito dele Só que ele já tá Meio batido As estratégias Ele foi um jogo Muito jogado Então a galera já tá Meio malandra Eu acho que o GWT Ele precisa absurdamente Da expansão dele Ser lançada no Brasil Pra ele se renovar Pra quem já jogou Muito GWT Eu me lembro Quando ele foi lançado No Brasil Ele esgotou Eu chegava na Game of Boards E eram umas 4 mesas Jogando Great Ascent Trails Então Eu acho que ele foi Muito saturado Ele precisa da expansão Pra renovar o ônibus Da galera pra jogar Qual que eu pegaria Eu já tenho o GWT Então eu pegaria o Maracaibo Mas se eu não tivesse Nenhum dos dois Eu pegaria o GWT Se eu não tivesse Nenhum dos dois Eu não tivesse jogado Muito o GWT Eu pegaria o GWT Então na atual situação Eu tenho o GWT aqui Mas vamos supor Que eu não tenha E eu não tenha Jogado muito o GWT Eu pegaria o GWT Agora se eu tivesse Jogado tanto quanto Eu joguei Eu pegaria o Maracaibo Indicação de um bom jogo Com miniaturas iradas Pode ser um Dungeon Crawler Ou porrada Bem, esse aqui Foi Tá aí Não vou falar o nome não Mas ele tá aí No chat aí Já vi ele falando no chat aí Vamos lá Jogo com miniatura Irada No mercado hoje Tá Pra mim é Rising Sun Tem as miniaturas mais Iradas que tem Qual o nome daquele Henrique Que tu tem Que a gente jogou Que é Que é grego Que saiu pela Galápagos Esqueci o nome agora Tem as miniaturas bem iradas O Henrique pegou ele no Deixa o Henrique responder no chat aqui O Henrique pegou ele no Kickstarter Aí chegou antes Lord of Hellas Tem as miniaturas bem maneiras Que eu gostei O Nemesis Que tá chegando pela Galápagos Tem umas miniaturas bacanas Isso E isso E isso é tudo Jogo de porrada Dengeon Crawler O Sword and Sorcery Que tem pela Devi Tem umas miniaturas bacanas Também Mas as mais iradas Estão no Rising Sun Pra mim as miniaturas mais maneiras Aquela expansão dos deuses Que vem com os deuses Marboladão São as miniaturas mais iradas Que tem Então vai pra fazer Um vídeo sobre Jogos Com miniaturas iradas Vou Repensar essa pauta Porque eu acho que eu só fiz De Dengeon Crawler Eu não fiz de jogo Com miniaturas iradas Eu vou Vou Pensar nessa parada aí O que você acha De jogar com amigos Através de videoconferência Vejo problema nenhum Ainda mais hoje em dia Tem que ser por videoconferência Enquanto a gente não pudesse Encontrar de novo E eu já tive Essas experiências Até antes Da quarentena mesmo Antes do covid Eu já joguei Diversão digital Não vejo problema nenhum Senta o dedo Como montar sua lista Quando for comprar No exterior Cara Depende muito Quando eu viajei Pro exterior Eu fiz uma lista De jogos Que seriam difíceis Eu comprar E mandar entregar aqui Então Geralmente eram jogos Com caixas maiores Tanto que eu comprei Uma mala extra Gigante Só pra colocar Os jogos lá dentro Mas isso foi em 2012 O cenário nacional Era completamente Diferente do que é hoje Hoje você chega aqui E você encontra Numa loja Jogos Que já estão ali Na boca do gol Pra você comprar Já acabou de sair Lá fora Lançou no Brasil Tem um monte de lançamento Simultâneo Acontecendo Então hoje a perspectiva É diferente O que eu recomendo Você fazer hoje É tentar trazer Aqueles jogos Que aí também depende Se você está viajando Eu parto do princípio Que você Saca do idioma local Se você tiver um grupo Que entenda Do idioma local Procure jogos Que sejam difíceis De traduzir Com muita informação Com muito texto Porque é bem provável Que esses jogos Não venham pro Brasil Por exemplo Um brother meu O Zezito Ele é fã Maluco De Sherlock Holmes Então você tem Um jogo Maneiríssimo Uma caixa gigante Que é do Sherlock Holmes Que eu esqueci o nome agora Ele ficou entre os meus melhores De jogos de dedução Se eu não me engano Sherlock Holmes Alguma coisa Consult Detectives Um lance desse São várias caixas Com vários Cenários Da 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 literatura Do Sherlock Holmes É um jogo Completamente dependente De idioma Ele tem livros E livros Pra traduzir Então Ele trouxe lá de fora Ele viajou pra fora Foi e trouxe o jogo Entendeu? Então Hoje se eu fizesse uma lista Se eu fosse posterior Eu faria uma lista Onde a minha prioridade Seria Jogos que seriam difíceis De traduzir Ou jogos bons Que já saíram do hype E que dificilmente Alguma editora Vai pegar a licença Pra trazer pro Brasil É Fabrício, beleza? Beleza Esse é o grande brother Que tá sempre aí Tem até um verbo Em homenagem a ele Quais são as principais Características De um Wargame? As principais características De um Wargame É ter guerra Né meu querido? Ter conflito Ali entre as pessoas Tá? Existem jogos De Wargame E aqui o conflito É mais direto Onde você tem Miniaturas Versus miniaturas Ali né Esquadrões Versus esquadrões Você monta A sua frota E combate Outra frota Tem muito disso Mas tem jogos De Wargame Que não tem esse confronto direto Como por exemplo Twilight Struggle Ele é um jogo de guerra Mas é da guerra fria Você não tem um confronto direto Você vai fazendo ações políticas De influência e tal Pra poder ir Dominando as coisas Então o que caracteriza um Wargame É quando ele tem conflito Entre os jogadores Qual é a sua opinião Sobre a supervalorização Dos jogos Out of print Né Os jogos que estão Fora de impressão Tem que valorizar Se o jogo é bom E ele não tá sendo Mais fabricado Ele tem que custar caro Porque o jogo é bom O jogo é bom Então eu não tenho Eu não sou esse cara Que tipo assim Ah olha o quanto Esse cara tá cobrando Eu acho o seguinte Cada um põe o preço Que quiser no jogo E cada um Compra se quiser O cara que Se o cara tiver Chutar do balde Se tiver muito caro Quem vai queimar o filme É o cara meu irmão Não vai vender Vai ficar lá Então se ele pega um jogo E bota o jogo O valor do jogo 3 mil reais Isso é um problema dele Eu fico com gente Tirando print Botando no facebook Olha que absurdo O preço desse jogo Cara O jogo é do cara Ele põe o preço Que ele quiser Tem um brother meu Que vai começar A fazer um leilão Agora que ele bota 1 real O preço inicial do leilão Já teve jogo Que ele botou A 1 real E vendeu por 850 reais Porque o mercado Foi lá e regulou E botou 850 reais Então não tem Essa parada Olha o preço Que ele botou Cada um Bota o preço Que quiser Se vai vender Ou não Aí é um Pro outro problema Se o cara Chutar Se o cara Se o cara Chutar o preço Lá em cima Um abraço Não compra Vai ficar encalhado Agora se tiver Alguém pra pagar Aí tem gente que fala Ah tem sempre Um otário Pra pagar Cara Não é otário Ele tem o dinheiro E quer comprar Aquele produto Que ele gosta Parabéns Otário É se ele vier Pra mim Um cara é otário Se ele for tirar onda Aí comprei um jogo Que custava mil reais Isso pra mim é otário Isso pra mim é otário O cara que compra E fala Caraca Comprei um jogo Que eu queria tanto Paguei 800 reais Mas eu comprei O jogo que eu queria Tô feliz Esse cara pra mim Não é otário Ele realizou O sonho dele De ter o jogo Que ele queria Otário é quem quer Tirar onda Que tem jogo Caro Na coleção E nem joga Com tanta experiência Em BG Nunca pensou Em se arriscar Criando um board game Ou abrindo uma editora Não meu cupade Não Abrir editora Jamais Se é pra abrir um negócio Eu vou abrir um negócio Na arquitetura Que é a área Que eu estudei E que eu vou trabalhar Abrir editora Sacou Talvez uma loja Mas editora Não abriria não E fazer E fazer Jogo de tabuleiro Todo mundo tem Um jogo de tabuleiro Na cabeça Eu costumo falar Que jogador de tabuleiro É igual a funkeiro Todo funkeiro Tem um funkzinho Que fez com um amigo ali Jogo de tabuleiro também Todo mundo tem uma ideia De jogo de tabuleiro Tem um brother meu O Lucas Amiune Que ele tem um caderno Com uma porrada de ideia De jogo de tabuleiro dele E a gente já jogou Já trocou ideia Já fez playtest De um monte de coisa E tal Mas poderia ser Poderia Poderia fazer um jogo de tabuleiro Mas não é meu foco Não tá longe de ser meu foco Eu converso muito Com pessoas que fazem Jogo de tabuleiro O Leandro Pires Praticamente toda madrugada A gente tá junto Jogando um Call of Duty Alguma coisinha do jeito E a gente conversa Sobre criação de jogos Sobre temas de jogos Coisas que poderiam funcionar Sacou? Mas eu fazer Matar no peito Fazer protótipos Isso tudo Eu não faria não Ó Essa é a pergunta Mais maneira de hoje E a pergunta Que eu tenho uma informação Bombástica aqui pra dar Fica ligado aí Chama os amigos Chama os amigos Fala Fabrício Fala Qual é a chance Qual é a chance De 0 a 100 De termos um reprint Do Braz Birgman Ainda esse ano Então Quando eu recebi essa mensagem Eu entrei em contato com a Conclave Eu mandei mensagem pro CUT E a gente trocou uma ideia E eu Vou ser bem sincero Quando eu li a pergunta A primeira coisa que vem na minha cabeça É 0% 0% Do jeito que tá o mercado Do jeito que tá o mundo Ter um reprint Ainda este ano Do Braz Birgman Vai ser uma parada Meio que impossível Mas eu falei Vou entrar em contato Com quem entende Com quem é dono Da marca no Brasil Mandei mensagem pro CUT Aí o CUT Me responde com áudio E eu falei Caraca O CUT virou pra mim E falou Fabrício Eu não vou botar o áudio dele aqui Porque não faz sentido Expor assim Mas um resumo do áudio dele O resumo do áudio dele é o seguinte Houve uma solicitação Pra entrar no print mundial Do Braz Birgman Que já acabou no mundo todo E ia ser feito Um novo print E chegou O boleto Pra conclave Só que Na verdade Não chegou o boleto Chegou a proposta De acordo E eles responderam Só que a parada morreu Não por causa deles Porque pra eles É interessante fazer Já que o Braz Birgman Acabou Só que não fechou o pool Outras editoras Ao redor do mundo Não fecharam Pra fazer o print Então ele meio que morreu Enquanto não passasse A pandemia mundial Então ele virou pra mim E falou Sim A gente tinha interesse Fazer um reprint Do Braz Birgman Antes do final do ano Só que não fechou o pool Não por causa Da conclave A conclave participou A conclave respondeu Que queria participar Mas não fechou o pool Outras editoras Ao redor Ele não disse Foi um papo de um mês Foi um papo de um mês atrás Pra cá Não houve uma definição Ainda Então até o preso do momento Não tenha definido Se vai rolar o print O reprint Do Braz Birgman Ainda esse ano Mas que a conclave Já botou lá A sementinha dela Pra participar Já botou Qual sua maior dificuldade E seus maiores desafios Como criador de conteúdo Cara É Dificuldade Hoje já tá mais estruturado Mas eu tenho um grande problema Pra gravar o bloco 2 Eu não tenho um estúdio Eu não tenho um quarto Só pra gravar Sacou? Então quando A maior dificuldade É que foi Quando eu vou gravar O bloco 2 Eu tenho que montar Um aparato Na minha sala Na mesa de jantar Absurdo Pra gravar o bloco 2 Aí tem que botar Eu comprei Luminárias novas E tal Tem que botar Tudo isso Lá Pra poder gravar Isso é uma dificuldade Com relação ao mercado Algumas editoras Dificultam muito a vida Na criação de conteúdo Eu gostaria de falar De vários jogos Que eu não consigo falar Porque as editoras Simplesmente ignoram Deixam de lado ali E a gente não consegue Criar conteúdo Daquele jogo específico Então sempre achando Que a gente quer Só ganhar jogo E não trabalhar Porque quando a gente Cria conteúdo A gente tá trabalhando E o nosso pagamento É o jogo que a editora manda Deveria ser monetário Deveria ganhar Mas o mercado Ainda não sustenta isso Só que tem editora Que simplesmente Não tá aí Sacou? O maior desafio O maior desafio Tá sempre tendo Que inovar A gente já conseguiu Dar uma inovação Absurda De a gente Criar a Twitch TV A gente é o único canal De jogo de tabuleiro Que tem uma Twitch TV Ativa Criando conteúdo Direto aqui A gente tá Transformando O jogo de tabuleiro Em algo mais atrativo Mais palatável Quando eu jogo No Board Game Arena Aqui A galera que só joga Jogo eletrônico E vê aquilo E fala Caraca Tem jogos diferentes Pra se jogar De maneira eletrônica Que não sejam só jogos Que eu tô acostumado a jogar Muita gente já começou A jogar jogo de tabuleiro Por causa das lives Da Twitch Que eu faço Que o Diogo Braga faz A galera acaba A galera acaba Conhecendo jogo de tabuleiro E acaba vindo jogar Então o Didi Tem ajudado muito Nesse momento também Então o grande desafio É você tá sempre inovando Sempre fazendo algo diferente Pro seu canal Continuar sendo Relevante Entendeu Então um desafio é esse Eu tenho uma planilha Com pautas Que eu gostaria de fazer A gente fez aqui Os bate-papos Já batemos papo Com a maior galera Eu quero fazer isso Mais vezes Eu quero bater papos Mais vezes Com quem participa do mercado Com quem cria conteúdo A gente teve um bate-papo Aqui com Com o Coelho E com o Kaká Dois grandes amigos meus Na criação de conteúdo Já bati papo Com o Zombie Com o Fel Já bati papo Com o Fel E com o Renato Simões Com o Rodrigo Guerreiro E com o Leandro Pires Eu bati um papo Com os apoiadores do canal Contando como é que é A realidade de Jogatina Onde eles moram Então a gente tinha Exemplo do Sul Do Nordeste Do Centro-Oeste De um monte de lugar Isso é muito bom Isso é sensacional Isso era um projeto Que eu sempre quis tocar Eu sempre quis fazer Essa parada De conversar Com a galera De outros lugares Para saber Qual é a realidade Onde você mora Então Para mim O grande desafio É esse É tentar Ser diferente Para poder Continuar sendo relevante De um monte de lugar